12ª rodada, campeonato brasileiro, Cruzeiro e Flamengo, direto da Arena Independência. Hoje é um dia muito triste, infelizmente, para a maior torcida de Minas, a mais tremida do Brasil. Perdemos um grande guerreiro, o Gordo, nosso grande Warlio Alves da Silva, Gordo. E hoje vai ter um minuto de silêncio aqui, vai ter uma homenagem, sinceras e de coração, um cara que sempre estava com a gente lado a lado. E vida que se segue, estamos juntos, galera. Hoje o Gordo vai receber uma homenagem. Sou o Cruzeiro, sou a Mafia Azul, juntos somos mais fortes. Valeu, Gordão, estamos juntos, irmão. É nóis! Meu nome é o Arley Alves dos Santos, mais conhecido como Gordo, diretor social da torcida. A TV Mafia Azul homenageia nosso grande guerreiro Gordo, o Arley Alves dos Santos. Um irmão que deixou seu nome eternizado nas torcidas organizadas. Sua partida foi inesperada. Partiu nossos corações, mas nos confortamos nas lembranças e no legado deixado por aquele que viveu para a maior de Minas. Nestes 41 anos, muitos marcaram seu nome em nossa história. Alguns viraram lendas, pois jamais esqueceremos dos guerreiros do comando que partiram para o outro lado. Esteja em paz, Gordão. Cara, acho que foi mais o amor, né? Amor pelo Cruzeiro, a dedicação. Uma coisa que todo mundo que começa, a gente começa na torcida organizada, apoiando o time. E a cada passo, a cada dia a dia, a gente vai gostando mais da torcida, pegando aquele amor e acabou, cara. Só para não morrer agora, para sair. A Mafia Azul, hoje, nós temos 84 mil associados, entendeu? Só que a gente começou um novo recadastramento para acompanhar as determinações do Ministério Público. Para a gente andar sempre na lei, sempre em conjunto com o Ministério Público. Porque a gente é uma torcida organizada. Torcida organizada não quer dizer que é violência, não. Torcida organizada foi feita para apoiar o time, entendeu? Para incentivar o time nos 90 minutos, nos 90 minutos, entendeu? Aí a Mafia Azul é dividida em comandos. A gente tem a Zona Leste, Comandos Zona Leste, Norte, Nordeste, Oeste, Noroeste, entendeu? E sem educar a sede, a sede nossa é a chave de tudo. Entre a chata, cip e fogos, a Mafia Azul só tem sujeito louco, na linha de frente sempre estava lá. Guerreiro gordo, entre a chata, cip e fogos, a Mafia Azul só tem sujeito louco, na linha de frente sempre estava lá. A gente não foi azul, direto ao Navarém Independência. Estamos aqui com um grande amigo nosso aqui, de muitos anos. Amigo pessoal do Gordo, o Preto da Fanáticos. Primeiramente, boa tarde, Preto. É muito prazer receber você aqui e fazer a última homenagem para o nosso irmão Gordo, que se foi, está em outro lugar, melhor que a gente, né? Você foi amigo dele há muitos anos, você pode falar bem sobre ele. É um prazer estar aqui também hoje. Infelizmente, sem o meu irmão Gordo, que amanhã eu iria comer uma vaca atolada na casa dele. Vai fazer muita falta, um ícone em torcida. O Brasil perdeu mais um ícone em torcida, que é meu irmão, vai fazer muita falta. Amo aquele fila da fruta. Vai com Deus, cara preto, aí é nós. Pra sempre é nós, a galera nossa de tempo. Tá ligado, né? A luta continua, é ruim de derrubar. Sem covardia, milhão a mão e sem judaria.